Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Não é sempre que a gente acaba fazendo isso, né? Vim contar a história do jogo, porque o pós-jogo é essa intenção de contar o que foi a partida do Atlético com o Campinho, mas eu acho que, até por ser um início de trabalho e a gente tá buscando entender a cada dia as ideias do professor Juan Carlos Osório, acho legal a gente trazer o Campinho aqui pra ter essa visão mais tática, porque foi um jogo de muitas alternâncias, de muitas alternativas e de um Atlético buscando encontrar soluções e eu acho que, de alguma maneira, até as encontrando. Não acho que foi um jogo ruim do Atlético, acho que foi um jogo onde o Atlético criou bastante, mais um jogo onde a falta de um camisa 9 realmente matador, até pela partida ruim que o Pablo acabou fazendo, deixa uma sensação que o Atlético poderia ter construído um placar muito mais elástico, a gente ofereceu poucas oportunidades à equipe do Cea Norte, no final o fato do gol só ter saído ali, realmente na segunda metade do segundo tempo, deixa a impressão que a vitória foi mais suada do que ela realmente foi. Mas, independente do resultado, eu acho que o conteúdo tático do jogo é o mais importante pra gente olhar e tentar entender o que o Osório tá tentando junto a esses jogadores. Então, eu sei que nem todo mundo vê o vídeo, às vezes vai ter muita gente ouvindo o vídeo, tenta prestar atenção, porque vendo o Campinho acaba ficando mais fácil, quem tá vendo o vídeo acho que vai ficar muito mais intuitivo, o conselho é que vejam. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, óbvio, se for possível, virar membro do nosso grupo de membros. Tô te esperando pra você participar junto com a gente, pra você trocar junto com a gente, e obviamente, ir lá na KTO, esse QR Code bem grande aqui em cima de mim, e se inscrever utilizando o código 3 pontos, beleza? Então, vamos começar mostrando o que o Osório, ele desejava na primeira etapa. E parecia um esquema muito claro, né? Madison e Vinicius Covem pelas laterais, dois zagueiros, dois volantes, um meia, dois pontas e um centroavante, um 4, 2, 3, 1, bem tradicional, como a gente tem no futebol brasileiro, vários e vários times utilizando. Mas não foi por aí. O que que o Osório, ele buscou? Ele fazia uma saída de três jogadores, com Gamarra, Kaique Ross e o Madison. Ah, mas Thiago, e o Vinicius Covem se mandava lá pra frente? Não. Vinicius Covem virava um volante. Quem se mandava mais um pouquinho era o Eric, pra jogar um pouquinho mais perto da pele. O Julimar não necessariamente era um ponta muito aberto, era um cara que tentava explorar esse corredor entre zagueiro e lateral. Você tinha o Pablo como centroavante, e aí sim, o Coelho jogando como esse ala. O que que ele queria? Ele queria girar essa bola, sempre com superioridade numérica na origem da jogada, sabe? Fazia essa bola chegar no Coelho, o Coelho ir pra um contra um com o adversário, e a partir do um contra um com o adversário, gerar um cruzamento, e você ter uma zona de finalização sempre muito congestionada. Uma zona de finalização sempre com muita gente. E quase sem gol assim do Atlético no primeiro tempo, numa jogada do Coelho, primeiro passa, depois o Julimar quase tenta chegar e quase chega no segundo pau, e o Atlético, ele tinha um jogo, acho que bem controlado na primeira etapa, acho que a bola chegava bem nessa primeira linha de volantes, principalmente através do Vinicius Cauê. O Vinicius Cauê vinha pra dentro, exatamente pela capacidade de passe dele, pra fazer essa quebrada de linha e fazer a bola chegar um pouquinho mais à frente. E sempre que a bola chegava no Zappelli, as coisas funcionavam melhor pro Atlético. A intenção era usar o Coelho muito aberto, mas acho que dá pra dizer que o jogador mais criativo do primeiro tempo foi o Bruno Zappelli, mais criativo do jogo como um todo, né? Cobrando bola parada, botou a bola na cabeça do Gamarra, que quase saiu o gol. Numa jogada pelo lado esquerdo fez o cruzamento e o Pablo quase fez o gol. participa do lance do gol, tem uma ou outra jogada um pouquinho mais criativa também. Tem uma finalização logo no início, que é uma batida de falta, que eu não sei se o goleiro pega, a bola vai na trave, mas o jogo acontece muito a partir do Bruno Zappelli. E você tem esse Eric tentando flutuar pra explorar o corredor por um lado, o Julimar explorar o corredor pelo outro. E acho que funciona. Eu saio do primeiro tempo com uma boa impressão. O Madson, eu acho que acaba sendo sacrificado, ficando um pouco mais na origem da jogada, ao invés de estar atacando espaço a todo tempo. É um garoto que ele... Ele é até mais velho que eu, né? Então ele não é garoto. Mas que ele tá sendo muito exigido pelo Osório nessas mudanças táticas. E acho que o Osório enxerga no Madson um terceiro zagueiro, até pela capacidade física, um cara muito forte, um cara de capacidade de, pô, ser colocado numa disputa ali contra um atacante rápido, chegar na frente. Acho que ele precisa um pouquinho mais do cacoete defensivo. Mas, de alguma maneira, ele mostra que pode ser um bom defensor. Até hoje não foi. Mas, principalmente pela conjuntura física, mostra que pode ser sim. O Julimar jogando pelo lado foi mal. Agora, falando das atuações que eu não gostei. O Julimar não fez um bom jogo. Acho que o Julimar é realmente esse camisa 9. E o Pablo, como camisa 9, não foi bem também. O Pablo jogando um pouquinho mais atrás, como jogou no segundo tempo contra o Galo. O Maringá acabou indo melhor. O Pablo fez uma partida nula. No meio campo, o Gomorra apresentou pouco. Acho que o Eric, chegando mais à frente, também apareceu muito mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. E é curioso que no segundo tempo a gente vai mostrar que ele já estava mais atrás. Então, no momento que ele estava mais defensivo, ele apareceu mais no primeiro tempo. Apareceu pouco. Foi, basicamente, esse o Atlético no primeiro tempo. As coisas estavam controladas, mas o Atlético ainda não tinha conseguido abrir o placar. No segundo tempo, o time volta. Igual, as coisas não andam. Acho que no segundo tempo, o ritmo do jogo ficou um pouquinho mais pegado. Comecei a sentir o Ceanorte saindo um pouco mais. Aí começaram as substituições do Osório. E a primeira foi uma substituição interessante. Que foi, se eu não me engano, a saída do Vinícius Cauê, que era um meio campista, para a chegada, para a entrada do Jader. Aí, é o movimento que eu falei para vocês do Eric vir a alguns passinhos para trás. O Eric, ele começa a ser um volante de verdade. O Atlético tinha Zapeli e Jader flutuando nessa entrelinha. Com o Ed por um lado, o Julimar do outro e o Pablo mais à frente. O Jader não entrou muito bem, não, cara. O Jader entrou até mais por esse lado aqui, esquerdo, do que pelo lado direito. O Jader não entrou muito bem. O Atlético não aumentou a porcentagem de controle. Acho que entre os 15, 25 minutos, o Ceanorte continuava arriscando, continuava arriscando. Aí entraram Danielzinho e Babi no lugar de Julimar e Pablo. O que que isso gerou? Isso gerou um Babi se movimentando melhor. O próprio Osório falou que o Babi fez muito bem o papel de referência. Então, o Atlético tinha um cara que estava incomodando mais os zagueiros do que o Pablo, incomodando o primeiro tempo. E você tinha um jogador para jogar um pouco mais aberto do que o Julimar estava jogando. Então, o Atlético alargou um pouco mais a defesa da equipe do Ceanorte. Tinha Jader, Zapeli e o Eric chegando. Em alguns momentos, o Atlético construía até no 3 mais 1. E tinha bastante jogada pelo lado. E é mais ou menos assim que acaba acontecendo o gol do Atlético. Uma jogada que o Zapeli se junta ao Coelho pelo lado do campo. Dois dos melhores jogadores do Atlético. O Zapeli pega o Babi entrando na área. Disputando com os zagueiros. Dando um pouquinho mais de corpo. Um pouquinho mais de disputa. E no final das contas, o Jader acompanha muito bem a jogada. E acaba fazendo o gol. Beleza? Então, assim. Acho que de alguma maneira, as substituições do Osório também surtiram efeito. Aí, a partir do gol também, o Ceanorte tentou alguma coisa. Gerou alguns espaços na reta final do jogo. Você teve também o Zapeli saindo para a entrada do Beleze. Simplesmente para gerar um pouquinho mais de gente atrás, né? Então, ficou quase que num 4-5-1 aqui. Com o Edio fazendo a dobra com o Madson. O Danielzinho vindo até o final. Em alguns momentos, o Gamarra virava lateral. Em alguns momentos, o Gamarra virava zagueiro. Você tinha Eric e o Hugo Moura. O Jader abria um pouquinho mais por aqui. O Babi ficava como referência. Foram essas movimentações táticas. Mas eu queria falar bastante sobre essa estrutura aqui. Que foi, basicamente, um 3-4-2-1. Que eu acho que vai ser o esquema que o Atlético vai acabar utilizando ao longo de toda a temporada. Tirar o Beleze aqui rapidamente. Botar o Zapeli. E apontar algumas questões. É um esquema que permite você ter bastante gente. Uma saída de bola bem sustentada. Então, são sempre 4 ou 5 jogadores nessa saída de bola. Nesse campo defensivo. Você só tem que tomar cuidado com o negócio. Que eu acho que foi, talvez, o ponto mais fraco do Atlético no jogo como um todo. Você não permitir que fique um bloco defensivo e um bloco ofensivo. Você precisa de jogadores para conectar esses blocos. Por que o Zapeli foi muito importante? Porque ele aparecia tanto na frente para chutar, para criar jogadas. Flutuava pelos lados. Mas ele também pegava essa bola no pé dos volantes desde o primeiro tempo. Para fazer a saída de bola ser um pouquinho mais qualificada. Eu vi muita gente falando do jogo do Vinícius Cauê. Mas o Vinícius, ele teve por dentro um passe melhor que Eric e que Hugo Moura. E eu acho que o Coedio, na amplitude, foi fundamental para desafogar a jogada. O Atlético, ele tinha bastante gente por dentro. Então, ele precisava de gente para fora para ter esse movimento. Constrói por dentro, joga para fora para finalizar por dentro. O Julimar, como esse jogador, esse segundo atacante, podemos dizer assim, o próprio Osório definiu como um falso ponta. Não funcionou. E teve um comentário muito legal na live que a pessoa falou. Cara, cada vez menos eu vejo o Pablo com cacuete de 9, com característica de 9, jogando como 9. Cada vez mais eu vejo um Pablo mais flutuante. E o Pablo no jogo, que ele foi mais 9, ele acabou não rendendo tão bem. Acho que o Pablo, ele precisa procurar outros caminhos. Porque como 9, vamos deixar para Diório, vamos deixar para Mastriani. Muita gente querendo ver mais do Babi. Acho que não é com o Pablo. Fazendo algumas considerações finais sobre o jogo. Acho que é uma primeira fase de campeonato paranaense. O Atlético, ele está levando na maciota, está levando bem tranquilo. É um Atlético que nem vem jogando tão bem, mas também é pouco ameaçado. Acho que isso diz um pouquinho em relação ao nível da competição. Não é uma competição que os times do interior vêm conseguindo subir o nível ao ponto de incomodar muito o jogo do Atlético. Eu tenho até alguns números aqui, cara. O Atlético, ele finalizou ao longo desses 5 jogos 83 vezes. E os rivais finalizaram 38, então assim, menos da metade. O Atlético com 64% de posse de bola nesses primeiros jogos. Os rivais com 36. Então vem sendo um Atlético protagonista, vem sendo um Atlético e vem controlando. Mas eu acho que conforme esse modelo do Osório ficar um pouco mais fixo na cabeça dos jogadores. A gente vai ver um Atlético construindo melhor, atacando melhor, defendendo melhor. O próprio Osório já elogiou um pouco mais o sistema defensivo como um todo. Eu acho que é natural que o Atlético vá crescendo jogo após jogo. Acho que a reta final contra o Galo Maringá já foi fácil de constatar. É uma evolução. Agora contra o Cianorte, essa evolução ela segue. Não estou falando que o Atlético está jogando tudo, mas acho que vem melhorando. E acho que o tempo vai ser o melhor amigo, tanto do Osório, quanto o melhor amigo do Atlético. O Atlético precisa respeitar o tempo que esse processo de um treinador chegando exige. Acho que o Osório toma algumas decisões que, como a gente falou, nem todas dão certo. Algumas são até um pouco estranhas, mas a gente precisa dar tempo necessário para um cara que chega com ideias minimamente interessantes. Vamos para o Top 5. Separei aqui 5 jogadores que eu acredito que tenham sido os melhores do jogo. O primeiro, o Eric. Eu venho criticando muito o Eric nesse início de temporada, mas eu acho que eu tenho que dar César o que é de César. Desde a reta final do jogo contra o Galo Maringá eu já vejo um Eric mais ligado, um Eric mais competitivo. Um Eric chegando bem à frente. E acho que ele deu sequência a isso nesse jogo contra o Cianorte. A gente precisa desse Eric mais esperto. Eu gostaria de ver o próprio Osório botando o Eric mais com camisa 5. Eu acho que a gente precisa fazer um movimento do Eric voltando a ser um 5 do que um 8 de chegada na área. Acho que a gente tem bons jogadores para entrar na área, por exemplo, nesse jogo. A gente já tinha Pabllo, já tinha Julimar, já tinha Zapele, já tinha o próprio Coedio encostando. Então, assim, era uma quantidade de jogadores legal. Podia liberar um pouco o Madison, podia liberar um pouco o Vinícius, mas acho que o Eric tem que ser mais 5. A gente precisa do 5. O Eric, ele vem tendo muita liberdade. Isso não é uma escolha dele, isso é uma escolha dos técnicos. Então, atenção nesse movimento do Eric. Número 4, o Coedio. Como eu falei, era o jogador do lado, era o jogador do 1 contra 1, era o jogador que desafogava o jogo, dava mais amplitude. O Coedio vem fazendo o início de campeonato. Muito legal, não sei se é suficiente para virar um titular, mas o Coedio, ele mostra que pode ser, pelo menos, um reserva útil. Um cara agressivo, um cara de 1 contra 1, um cara que participa de gol. Mais uma construção de gol que passa pelos pés de Tommy Coedio, se eu não me engano. Terceiro gol que o Coedio, ele participa, assistência para o gol do Julimar. O pênalti sofrido no primeiro jogo pelo gol do Pablo. E agora, ajuda ali na construção do gol do Jader. Então, um jogador que vem aproveitando as oportunidades, vem se mostrando competitivo, vem se mostrando muito voluntarioso na hora de marcar, de pressionar. Acho que é um bom começo de campeonato, um bom começo de temporada do Coedio. O Leo Link, cara, é impressionante. É o melhor goleiro reserva do futebol brasileiro. O Leo Link, a gente não trata o Leo Link com a joia que ele é. É um moleque que, cara, missão dada, missão cumprida num nível absurdo. Todas as vezes que o Atlético precisou contar com o Leo Link, o Atlético acabou se dando muito bem. Porque é um jogador, cara, assim, não vou falar pronto, mas é um jogador de um nível muito alto. Fez uma defesa numa cabeçada no jogo, sempre teve muito seguro ali nas bolas, saída do gol. Cara, o Leo sempre quando joga, ele acaba entrando no top 5. Tá virando rotina, tá? Tá virando rotina nesse aqui. Mais uma vez o Matheus Gamarra entrando na lista. O próprio Osório elogiou o sistema defensivo e acho que, até agora, o sistema defensivo do Atlético, ele pode ser muito refletido no que é o Matheus Gamarra. Um jogador seguro, um jogador com capacidade de fazer uma boa saída de bola, um jogador com capacidade de se impor contra os atacantes. É muito difícil ver um atacante passando pelo Gamarra com facilidade. É muito difícil ver um atacante passando pelo Gamarra, imagina, com facilidade. Então, assim, é um começo de temporada onde ele apresenta suas credenciais de maneira muito significativa pra torcida do Atlético. A torcida do Atlético já entendeu o nível de zagueiro que a gente tá falando e acho que precisa começar a ser o poupado, tá? Agora a gente já teve o retorno do Thiago, teve o retorno do Pedro. Cara, o Gamarra tá jogando muitos jogos e o próprio Osório falou, tava com um probleminha físico. Então, assim, atenção uma vez jogando muito bem. E o número 1, Bruno Zappelli. A gente vai fazer um vídeo sobre o Zappelli hoje? Então, assim, eu não quero me alongar muito sobre o Zappelli. Mas, mais do que jogando bem, eu acho que o Zappelli tá sendo mais participativo, ele tá assumindo papéis importantes nesse Atlético. Papéis que, por exemplo, o Vitor Bueno, ele pode ter deixado ali uma lacuna aberta não só como meia criador, mas como um dos protagonistas, um dos caras mais participativos, um dos caras que chama a responsabilidade. Vejo o Zappelli mais interessado nesse cenário. Vejo o Zappelli mais ativo nesse cenário. Não quero deixar isso passar batido, não. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like maroto. Espero que, taticamente, tenha ficado clara a ideia que eu quis passar pra vocês. Um esquema muito parecido com o do ano passado, com algumas diferenças de posicionamento. Valeu? Forte abraço. É nóis.